Era por volta do meio-dia. O centro da cidade estava movimentado nesse horário. Quando um homem de boné e mochila nas costas entra em um prédio. As imagens mostram o momento em que ele chega até o hall de recepção do local e vai em direção à porta do escritório. Desconfiado, ele anda de um lado para o outro, analisa o local e consegue entrar no escritório. Em questão de minutos, ele é flagrado novamente pela mesma câmera de segurança com um computador em um dos braços e com três bolsas nas costas. Ele desce pelas escadas e sai normalmente pela porta da frente do prédio. E foi aqui nesse local onde o crime aconteceu. O ladrão acabou entrando por essa escada, veio até esse local e encontrou essa porta. Ele acabou forçando essa porta e teve acesso ao escritório. Só que o que ele não imaginava e o que ele não esperava é que as imagens de câmera de segurança do escritório flagraram toda a ação. A vítima, que não quis se identificar, contou em detalhes a nossa equipe como tudo aconteceu. Sim, nós saímos, foi questão de meia hora, saímos para o almoço. Quando retornamos, uma das advogadas retornou pouco tempo depois, notou que o notebook já não estava na sala. E quando olhou para a mesa do lado, ao lado também, o outro notebook também tinha sido furtado. E aí foram verificar o que de fato podia estar acontecendo e notaram a falta de outro CPU, de uma outra sala de um outro advogado. E fomos averiguando, aí vimos as mochilas, fomos para as imagens e verificando que ele entrou rapidamente, em questão de minutos, ele aproveitou o horário que não tinha ninguém e furtou. O que dá para perceber também é a tranquilidade nele, a forma como ele age, assim, uma forma muito tranquila, né? Sim, parece que está entrando e saindo do local de trabalho dele, né? Levando objetos que pertenciam a ele. Mas não, infelizmente, ele foi bem perspicaz, notou que não havia ninguém no escritório, observou desde a porta da recepção a luz apagada e aproveitou o momento para furtar. Uma sensação de segurança também, né? Um momento de impotência, né? A gente trabalha, estamos aqui quietinho e acontece uma situação dessa de uma forma tão inusitada, mesmo com toda a segurança do escritório, as câmeras, não inibe a ação do meliante, do sujeito. Então, é uma sensação muito ruim de insegurança.